Fala pessoal, aqui do YouTube do Dedicação Delta, tudo bem? Peço que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, bem como se não estiverem inscritos no nosso canal, se inscrevam, acionem o sininho, porque assim, sempre que a gente trouxer conteúdo novo, você será devidamente notificado ou notificada. Uma dica rápida hoje, aqui envolvendo o artigo 121 do Código Penal, principalmente o delito de homicídio em sua modalidade qualificada, que traz o feminicídio e a Lei nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. Pessoal, registrem e percebam que nem todo feminicídio submete-se ao crivo da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha dá-se-á a sua incidência quando diante de um cenário de violência doméstica, violência familiar, ali na unidade doméstica, na unidade da família e também em uma relação íntima de afeto. Há exemplos, por exemplo, de namorados, ex-namorados e assim sucessivamente. Ao passo que nós teremos o homicídio qualificado na modalidade feminicídio, quando o homicídio é praticado em razão da condição de mulher. Isso se dá quando o indivíduo pratica sob a ótica de violência doméstica e familiar ou com menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Lembrando que mulher aqui engloba também a mulher transexual, segundo recente decisão dos tribunais superiores. Sob essa ótica, percebam que é possível, em um determinado caso concreto, a gente ter um cenário de menosprezo ou discriminação à condição de mulher sem envolver violência doméstica, familiar ou mesmo a relação íntima de afeto. Percebam um exemplo. Um determinado candidato ficou em segundo lugar em um determinado concurso público estadual. E quem ficou em primeiro lugar é justamente uma menina mais nova que ele e ele não concorda, ele não aceita em ficar atrás de uma pessoa mais nova, mas precisamente por ser uma mulher. Deixa isso claro e evidente e fala, não vou aceitar ficar em segundo lugar em um concurso onde a primeira colocada foi uma mulher, porque mulheres não podem ficar à frente de homens. Percebam que esse discurso, além de nojento, ele pode vir a subsidiar motivo para que ele pratique o delito de feminicídio, de homicídio qualificado e aqui não é ocasião doloso que submeter-se ia à jurisdição do tribunal do júri. Mas percebam que nesse caso ele não conhece a menina, ele sequer sabe quem é, só tem o nome dela lá que ele vê nas publicações do diário oficial. A partir disso procura a menina e sem qualquer relação, sem qualquer contato anterior, sem qualquer vínculo pretérito, vai e mata a menina por ter ficado atrás dela. Nessa ocasião, a gente estará sim diante de um feminicídio, porque foi um homicídio praticado em razão da condição feminina ali por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, mas a gente não está diante de uma unidade doméstica, a gente não está diante de um vínculo familiar e a gente não está diante de uma relação íntima de afeto. Percebam isso? Então, não caiam em pegadinhas, seja em prova objetiva, onde estiver lá todo o feminicídio submeter-se aos crios da Lei Maria da Penha, ou seja, em uma prova para você discorrer sobre isso ou falar sobre isso. Fiquem atentos a isso. Sempre também que se depararem com um cenário de violência doméstica familiar, aí já falando precisamente da Lei Maria da Penha, não esqueçam de citar que é uma violência reprimida e rechaçada, tanto pela Constituição Federal, ali a partir do artigo 226, como também de Convenções Internacionais de Direitos Humanos. Citar esse fundamento e esse arcabouço acaba sendo muito importante na prova de vocês. Portanto, não se esqueçam e sempre que caírem em prova, tragam esse fundamento, tragam esse argumento constitucional e mesmo convencional, tudo bem? Percebam ainda, pessoal, que femicídio não se confunde com feminicídio. Femicídio é qualquer homicídio onde o sujeito passivo, onde a vítima seja mulher. Portanto, não importa a razão, o motivo daquele ato criminoso. Ao passo que o feminicídio tem sempre também por vítima mulher, mas em razão da condição do sexo feminino. Então, todo feminicídio é um feminicídio, porque tem mulher por vítima. Mas nem todo feminicídio é um feminicídio, porque para ser feminicídio basta que a vítima seja mulher, seja lá por que razão for. Então, se naquele cenário o indivíduo também mataria se fosse um homem, a gente tem ali, não tem um feminicídio, mas tem um feminicídio. Espero que tenha ficado claro, bons estudos e até a próxima.